e hoje vamos aprender a fazer essa flor eu amei fazer muito delicada muito fácil de fazer você pode usar a cor que quiser a numeração que quiser de linha essa aqui que eu fiz é a charme né a minha modelo é a charme né amarelo e laranja e essa aqui é o barbante amazonas número 3 e barroco número 3 e aí você pode fazer com o número 6 pode fazer com a número 8 com a cor que quiser né essa é uma flor rasteirinha uma flor aí que dá para usar para fazer decoração dá para fazer né para tapetes dá para a gente brincar aí né nas criações de peças né meninas e meninos vamos então confeccionar essa flor muito obrigada quem não é inscrito ainda se inscreve no meu canal Deus abençoa cada um de vocês vamos cada vez mais crescendo mas primeiramente Deus e depois vocês aí né é nosso canal depende de vocês para tá aí comentando dando sugestões de vídeos tá bom muito obrigada e vamos que vamos vamos lá começar vamos dar início a mais uma flor essa flor que é parecida com a flor piquitita flor que eu fiz eu fiz no vídeo anterior só que a diferença que aqui no meio tem um ponto pipoca né é vamos usar a linha barroco número 3 e barbante número 3 agulha 3 milímetros também da círcula e tesoura vamos começar então fazer nossa flor vamos então começar a fazer vocês podem fazer um anel mágico ou cinco correntinhas eu vou fazer aqui o anel mágico ó pegou a linha a gente faz ainda mais como se fosse dar um nó ó como é fácil e a gente vem aqui e segura faz três correntinha e mais duas e para poder fazer a uma forma né duas correntinha de separação e vamos fazer mais 11 pontos altos dentro do anel mágico ó duas correntinhas 1 e 12 pontos altas tá bom fazer os dois pontos altos e já conto com vocês vamos então começar a fazer nossa flor eu vou fazer cinco correntinha 1 e 1 2 3 4 5 e fechamos aqui no primeiro e na primeira correntinha vamos fazer 12 correntinha dentro aqui né dessa argola e com 2 correntinha e com 2 correntinha de separação aí vem aqui para dentro a mesma coisa duas correntinha e um ponto alto dentro da argolinha vamos fazer 12 aqui dentro e já volto com vocês bom cheguei aqui fechei o nosso círculo aí vou entrar aqui ó dentro do nosso próximo espaço aqui debaixo vamos subir três correntinha que equivale vamos fazer um ponto alto vamos fazer cinco pontos altos aqui dentro dois dois três quatro cinco e aí vamos soltar a agulha e vamos vir aqui ó no primeiro ponto alto né que foi a três correntinhas na última correntinha na última correntinha aqui ó vamos vir aqui atrás e puxar tá vendo fizemos um ponto pipoca aí vamos duas correntinhas fazer duas correntinhas e vamos vir para o próximo a mesma coisa cinco pontos altos dois três quatro cinco deixamos aqui ó puxamos um pouquinho e deixamos aqui no último vamos vir aqui no último no caso primeiro ponto alto colocamos a agulha dentro pegamos aqui essa laçada que a gente deixou por trás aqui ó puxamos vai ficar bem firme tá e aí vamos fazer duas correntinha e vamos para o próximo e assim vamos fazer até chegar aqui ó no último tá bom e eu volto com vocês e aqui terminei né aqui terminei né nossa carreira de ponto pipoca quando fica aqui ó fiz duas correntinhas a gente vem aqui dentro e damos a laçada para fechar o ponto e aí fechar aqui essa carrinha e aí vamos puxar o nosso fio aqui para trás para a gente arrematar né puxamos aqui para trás e vamos fazer na outra cor agora e aí vamos puxando aqui esconder nosso fio peraí encrencou aqui aí aqui como chegou perto do outro não chegou tão pertinho aqui a gente dá um nó costumo dar um nozinho 1 ou 2 ele vai ficar escondido aqui debaixo né nosso ponto pipoca cortamos já escondemos nosso fio depois a gente vai arrematar esse aqui também olha que gracinha que ficou e aí aí vamos com a linha branca fazer essa parte aqui ó tá vendo aí gente só foi uma delícia para fazer uma delicadeza muito boa esse aqui fiz com a charme pense na delícia assim vamos lá qualquer um desses aqui ó espaçozinho aqui do ponto picô vamos fazer começar a fazer um um leque né que é o que dois pontos altos três pontos altos do mesmo intervalo mais cinco correntes de separação aqui ó um dois três três correntinhas dois pontos altos um dois três quatro cinco na verdade vamos fazer quatro quatro pontos altos ou quatro correntinhas de separação um ponto alto mais um ponto alto dentro do mesmo intervalo tá vendo aí vamos pular ó vamos pular um ponto picô no próximo outro ponto alto outro outro vamos fazer mais um leque quatro correntinhas um um pulamos o próximo ponto pipoca no próximo um leque dois pontos Alta, quatro correntinhas. E mais dois pontos altos dentro do meio intervalo. Vamos fazer assim por toda a carreira. Quando chegar aqui, voltamos. Chegamos aqui no final da nossa carreira. Como é que tá ficando? Vamos fazer um ponto baixo aqui. Vamos correr pra chegar até aqui, ó. Né? Vamos caminhando um ponto baixíssimo até chegar aqui. Dentro do nosso intervalo aqui, do nosso intervalo dos leques. Vamos fazer, vamos fazer aqui já, ó. Nossa quarta carreira. Aí, dentro do... Desse espaço do leque, vamos fazer quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Três correntinhas vai subir. Duas. Dois, né? Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos novamente. Dentro do mesmo intervalo. Aí, nesse intervalo aqui, entre um aqui e o outro, vamos fazer um ponto baixo. Não é ponto baixíssimo, ponto baixo. A gente vai precisar desse ponto baixo aqui na hora de fazer a última carreira. Aí, que é bom ele ficar altinho. Aí, na sequência, já vamos aqui, ó. Pra dentro do próximo intervalo, fazendo quatro pontos altos. Eu já vim direto. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Aqui, ó. Entre um leque e o outro, né? Ponto baixo. No próximo, quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Duas correntinhas. E assim, vamos fazendo. Né? Vamos fazendo. Até chegar aqui o final. E lembrando que é três, seis pétalas, né? Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis leques, né? Que a gente já tá preenchendo ele aqui. Vou fazer tudo. Quando eu chegar aqui, volto com vocês. Terminei aqui meus quatro pontos altos, né? Vamos vir aqui, ó. Na pontinha aqui, né? Na terceira correntinha, né? Que é dar início ao leque. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Desculpa. A gente vai vir aqui no meio. Entre, né? Um leque e o outro. Fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui, né? Contar uma, duas. Na terceira correntinha, puxamos um ponto. É, baixíssimo, né? Vamos puxar aqui. Fazer um ponto baixíssimo. Vamos virar nosso trabalho. Soltar a linha ali, né? E puxar a nossa linha aqui. Para o avesso, né? Para trás do nosso trabalho. Eu já cortei a linha. Porque vamos começar a fazer a última carreira de outra cor. Né? Com a cor rosa. E aqui, ó. Vamos esconder a nossa linha. E depois arrematar ela, né? Olha como está ficando a nossa flor. Eu vou seguir mais aqui, ó. Eu vou aproveitar para juntar junto com essa daqui, ó. Não é que deu início a nossa carreira. Né? No branco. E vamos juntar e fazer. Fazer o nosso nó. Dar um nozinho aqui para esconder a nossa linha. É uma linha. Eu vou pegar bem aqui no fundo para ela ficar. Para não soltar, né? Não adianta fazer o nó. O nó sem encaixar a linha em algum ponto aqui. Porque senão ela vai escapar. Mesmo a gente escondendo, ela pode escapar. E aqui, desse jeito aqui que eu fiz, não vai escapar. Eu prendi na linha rosa, né? Da nossa carreira de base. E aqui vamos cortar. Aí já fica escondido aqui. Ó. Depois eu vou fazer só o vídeo dessa flor. De outra cor. Então, vamos pegar a linha rosa. Agora. E vamos fazer. Nossa última carreira. Né? Vamos começar a fazer aqui. Um leque também. Vamos começar pelo leque. Vamos fazer um leque com o picô. Três correntinhas. Três correntinhas. Dois pontos altos. Vamos fazer. Um, duas, três correntinhas. Quando chegar aqui em cima do nosso. Do nosso leque, né? Da metade do nosso leque. A gente faz. O picô. Vamos fazer. Mais dois pontos altos. Dentro. Do mesmo espaço. Aí vamos descer com. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Terminei aqui. Né? A nossa carreira com o branco. Agora vamos fazer uma carreira. A última, né? Com a cor rosa. Aí já coloquei a linha ali. Dei um nó. E vamos dar início. Vamos fazer aqui. Um leque, né? E o picô. Cinco correntinhas e ponto baixo. Vamos lá. Subimos três correntinhas. Dois pontos altos. Agora o ponto picô. Que é três correntinhas. E aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Fazemos o picô. Puxamos, laçamos a agulha. Colocamos a agulha e laçamos. E formamos o ponto picô. E dentro do mesmo intervalo. Vamos fazer. Terminar de fazer o nosso leque. E agora vamos descer com cinco correntinhas. E fazer o ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos descer aqui e fazer o ponto baixo. Em cima mesmo. Vamos esconder. O ponto aqui. Um. São dois, né? Dois pontos baixos. Um. Um que finaliza. Assim, correntinha. E outro. Pra começar. Assim, correntinha. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer. Um ponto alto. Né? Vamos fazer o nosso leque. Com picô. Três correntinhas. Uma, duas, três. Em cima aqui. Do nosso. Leque. Vamos. Introduzir a agulha. E puxar. Aqui fazendo ponto picô. Fazemos dois pontos altos novamente. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui. Cobrindo o ponto baixo da carreira anterior. Um ponto baixo. Aí chegamos um pouquinho aqui pro canto. Novamente, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo, na próxima pétala. Dois pontos altos. Dentro do mesmo intervalo. Três correntinhas. Introduzimos a agulha em cima do ponto alto. E se vocês quiserem, faz assim, ó. Puxa tudo junto. Dentro do mesmo intervalo. Terminamos o leque. Cinco correntinhas. Em cima aqui do ponto baixíssimo. Pode vir, gente, ó. Fazer assim. Bem leve mesmo. Não precisa apertar o ponto, não. Justamente pra ele ficar assim. Pra ele sobressair aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? Como que ele está ficando? Vai ficar assim. Pra sobressair mesmo, olha. Tá vendo como é que fica bonito? Né? Então, a gente não aperta o ponto baixo. A gente deixa ele soltinho pra ele ficar assim, grande mesmo. Tá vendo? Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo leque. Né? Próximo a pétala. Vamos fazer um leque. Com ponto picô. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui dentro. Se quiser, menino, já puxa assim, ó. Tudo de uma vez, né? Mais fácil. Novamente. Terminando aqui. Dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos aqui dentro, ó. Puxar de leve. Soltinho mesmo. Vamos fazer dois pontos baixos. Puxamos. Agulha. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo pétala. Vamos fazer um leque com picô. E vamos terminar o nosso leque. Vou fazer logo tudo com vocês aqui, né? Já que é rápido. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, né? Em cima do nosso ponto alto, ponto baixo. Dois pontos baixos. Outro ponto baixo. E vamos subir. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Próxima pétala. O nosso leque picô. Um picô. Uma, duas, três. Três. Introduzimos a agulha aqui em cima. E... Fizemos o nosso picô. Vamos descer agora com cinco correntinhas. De leve, devagar. Dois pontos baixos. Vamos subir. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pra finalizar. A gente vem aqui, ó. Conta. O primeiro ponto alto, né? A gente fez com correntinha. Contamos um, dois, três. Ponto baixíssimo. Né? E vamos... Pegar ele aqui. Só um minuto. Pra gente... Vou pegar ele cá em cima. Pra gente arrematar a nossa linha. Vamos vir com ele, ó. Pra cá. Que a gente já... Arremata dois fios junto. E o fio aqui fica mais firme, ó. Vamos pegar aqui embaixo. Vamos introduzir a linha rosa. E ele vai ficar firme aqui. Mesmo a gente escondendo. Só esse... Se só esconder, gente, a linha. Depois vai ficar aparecendo a linha com o nozinho. Então, a gente tem que... Colocar dentro de um... Um buraquinho da linha anterior, né? E fazer o nozinho. Aí ele vai ficar seguro. Porque se não corre pra cá, assim... E agora não vai correr. Então, a nossa flor está pronta. Com três... Seis pétalas. Olha que linda, gente. Não é linda? Nossa flor. Ai, que maravilha, gente. Amei fazer. Essa aqui foi com charme, então ficou menor. Essa foi com número três. Então, o número seis ainda vai... Se você fazer com seis ou com oito, vai ficar... Cada vez vai crescendo mais. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo. Né? Deus abençoe vocês que estão assistindo. Compartilha. Dê seu like. Comenta. Aceite aí sugestões... De vídeo pra flor, né? Pra outros... Outros peças, outros trabalhos. Conto com vocês. Porque o nosso canal... É... É... Se não for vocês, a gente não cresce. A gente depende de vocês. Sem vocês, não somos... Nada, né? Primeiramente, Deus. É... É... E vocês aí pra tá... Nos ajudando a crescer, né? E cada vez mais a gente levando o conhecimento do crochê. Aí, pra vocês. É um... É um privilégio pra mim. Eu amo fazer crochê. Então, não se esqueça. Dê um like. Um comentário. Aceito críticas também. Críticas construtivas, né? Pra crescermos juntos. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.